Se você está iniciando ou quer iniciar o cultivo de suculentas, não pode perder esse vídeo, Suco Amiga. Eu vou te mostrar as 10 suculentas que resistem muito bem aos diferentes climas do Brasil e que você vai amar conhecer, pois são fáceis de cuidar e muito resistentes às pragas.